Pessoal, estamos aqui na Elif Fashion Modas, vamos gravar aqui pra vocês pecinhas lindas, gente. Eu já vesti peças aqui dessa loja no meu Instagram e todo mundo amou. Não serve só pra modelo, tá? Serve pra nós, meras mortais também, tá? Temos uma modelo aqui, essa sem graça dessa Arlane vestida, mas fiquem tranquilas, que pra nós, assim, ó, pra quem não tem um sexy appeal todo avantajado igual a Arlane, serve pra gente também. Olha a Arlane aqui vestindo o conjuntinho. Perfeito esse conjunto, né, Arlane? Quanto tá saindo esse? Tá R$45,00. R$45,00 esse? Olha, só lindo. Tá feita, queridão. Olha que lindo. Tá super bem, bem confortável. Gente, R$45,00 o conjunto, então tá maravilhoso, né? O preço, a peça. Esse daqui, Arlane, tá saindo quanto? Esse foi o que eu vesti, gente. Vem novas estampas e foi repostas que você filmou da outra vez. Ele tá R$55,00. R$55,00 esse conjunto, mas ele é maravilhoso. Olha isso, meninas. As peças aqui estão muito incríveis, de verdade mesmo, ó. Gostei demais, 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 ó. Vamos clarear aí um pouquinho a imagem. Aí, olha. Amei, amei as peças. Olha isso. Olha essa estampa que maravilhosa que está. Foi um conjunto desse que eu usei no meu Instagram, vocês gostaram demais. E fora o conforto, gente, confia em mim. Isso aqui é conforto, tá? Ele estica demais e não serve só pra quem é magrinha. Qualquer coisa, me segue lá no Instagram que você vai ver que eu uso bastante esse conjunto. Esse outro aqui tá saindo quanto, Arlane? Esse tá na promoção por R$40,00 esse. R$40,00 esse? Tem outras estampas também. Tem outras estampas desse. Olha que lindo esse conjunto, meninas. E bem verãozinho, né? O legal é o tecido. Tem forro, tem zíper, bojo. Olha, tem zíper aqui também. Deixa eu focar aí pra vocês, ó. O zíper aqui na lateral tem forro, tem bojo. Não marca. E eles não marcam mesmo, viu? Que eu tenho uns buraquinhos. Não. Aqui, esse tá quanto, Arlane? Esse tá R$50,00. É o canelado estampado de viscose. O canelado é bem levinho. O esquenta agora no verão, né? Outro negócio legal aqui da Eli Fashion Modas é a estampa, gente. Que é exclusiva, né? Olha. Que maravilhoso esse conjunto. E tem outras estampas também? Tem, acho que 5, 6 estampas diferentes e cores também. Cores também. E esse? Esse é uma safra. A calça envelope. Ela tá na promoção por R$30,00. R$30,00 essa calça. Por dentro, ó. Porrozinho aqui, ó. Ai, que bom. Pra não marcar. E ela tem tamanhos, não é igual por aí que tem tamanho único, né? A gente tá parecendo o tamanho dela. Olha que linda. E tem outras também. Uhum. Perfeito. Outras estampas. Esse conjunto é maravilhoso. Maravilhoso demais, gente. Ele veio até no liso, menta de tanto que estava vendendo e pedindo dos clientes. Eu vesti esse. Eu achei maravilhoso. Gente, e você pode também deixar esse lá só, porque ele é de cruzar o corpo, tá vendo? É, eu preferi assim, porque, né, deu aquela escondida maravilhosa no meu sexy appeal. Mas aí você pode também deixar amarradinho aqui atrás, tá vendo? Olha que caimento desse. Ele tem forro? Tem. Tem, tem forro. É bom que não marca, né? É. É ótimo. E esse tá quanto? Ele tá R$50,00. R$50,00 esse conjunto. Esse eu tenho um, gente. Só que é outra estampa. Maravilhoso. Esse vestido aqui, gente, ele tá saindo por R$65,00. É um vestido lançamento, novidade, que chegou essa semana. Ele é forrado, Elane, esse? Esse não. Ele é mais caído, levinho, né? Aham. Olha, mas é maravilhoso. Tecido mais encorpado. Tecido encorpado. Esse tá saindo R$65,00. E esse é um conjunto? Não, é um vestidinho transpassado. Ah, é um vestidinho transpassado. O legal, gente, é que eu tô muito feliz, assim, ó, porque os preços que nós estamos passando foram feitos aí pro canal, né, Elane? Isso, ele tá saindo tudo com preço mais melhor. Quem vir na loja indicada pelo canal, o rastro, vai ter esses preços bons pra vocês. E a quantidade é só seis pecinhas por envio. Olha, seis peças pra envio? Isso. Olha que maravilha, gente, tá vendo? Então a gente conseguiu aqui um desconto, um preço diferenciado pra vocês que estão no canal. Fala quanto que era esse conjuntinho. Esse conjunto não, esse vestido. Ele tava R$60,00 e tá saindo R$35,00. Esse? Esse do canal. Olha, gente, ele tava saindo por R$60,00 e tá saindo por? R$35,00. R$35,00 pro pessoal do canal. E ele é amarradinho aqui, ó, na lateral, ó. Olha que graça. Não tem problema de mostrar, tem como arreglar. Ai, que legal! Ele não abre todo aqui, ó. Eu achei que era aquele que tinha que dar avó. E veio estampa de poá floral, veio umas estampas bem bonitas, uns poá coloridinho. Esse tá saindo R$35,00 pro pessoal do canal. Olha que maravilha. Gente, eu amei. A gente conseguiu muita promoção aqui. E esses conjuntinhos também, né, Arlone? Você tava falando que eles estavam mais caros, né? A calça era R$60,00, esse daqui tava R$78,00, ele tá por R$50,00, né? Olha isso. Conseguimos um preço diferenciado. Esse conjunto aqui também, você falou que era outro preço, né? Esse era R$75,00 e tá por R$40,00. Esse era R$75,00, tava por R$40,00, e agora tá por R$40,00 por causa do canal. Ai, que maravilha. Igual esse macacãozinho, que ele é lindo. Aham. Olha esse, que maravilha. Esse tá quanto? De R$65,00 por R$30,00 por canal do rastro. Ai, meu Deus do céu. No neoprênio, o tecido não marca. E esse buraquinho aqui, quando veste, não fica grande. Fica bem bonitinho, meu. Fica bem bonitinho, né? Fica bem encaixado. Esse maniquinho tá com P, mas ele tá pinçado atrás, então ele tem uma forma boa. É, ele tem uma forma boa. É isso que eu gostei daqui dessa loja, gente. Porque a forma, entendeu? É P, tá parecendo que é pequeno, mas ele ainda tá preso aqui atrás pra ficar acenturado. Ó, só pra vocês verem que a gente não tá mentindo, ó. Olha isso. Então, quer dizer, o P é maior que isso, tá vendo? E ele atrás aqui, ó, ele fica soltinho no bumbum. Olha que lindo. Esse tá saindo por R$30,00 e ele era quanto? R$65,00. R$65,00. Olha que maravilha de promoção que a gente conseguiu aqui. E esse, Erlani? Esse vestido longo com detalhe de cordinha São Francisco, ele tá saindo de R$75,00 por R$50,00. E ele é forrado com zíper, bojo, fenda, ó. Olha a fenda desse vestido, que maravilhosa. Esse, então, está saindo por? R$50,00. R$50,00. Tem outras estampas também. Tem outras estampas. E vamos apresentar, porque tem muita coisa top nessa loja. Gente, olha, mais promoção aqui, Erlani? É, o conjuntinho de R$50,00, do detalhezinho em madeira, tá saindo R$30,00. R$30,00 esses conjuntinhos agora. Olha que maravilha, gente. São três estampas, tamanho PMG dele. Tamanho PMG e as estampas estão incríveis. Bem verão mesmo. Esse vestido, esse conjunto era quanto? R$50,00. R$50,00, meninas. Por R$30,00 agora. Ele tem o cavalo alto, não tem problema de mostrar a barriga. Não, é maravilhoso, porque assim, a gente conseguiu várias promoções aqui, graças a vocês que vêm na loja, falam que vêm pelo canal, entendeu? Aí a gente consegue esses descontos, os donos falam, não, vamos retribuir aí, ó. Eles estão também saindo com desconto. Olha esse. Por R$35,00. Mentira, menina, o conjunto? Por R$35,00 esses conjuntos, olha isso. Ai, que maravilhoso esse. Olha que lindo. Tem outras cores também, esses. Maravilhosos. Tem essa estampa também, que é lá no Instagram, ó. Esse aqui, a partir de três peças, com o mesmo modelo e estampa, eu consigo chegar a R$25,00. Mentira. Ai, meu Deus. Três peças dele, se levar um PMG, já sai R$25,00. Já sai R$25,00. Porque essa estampa, ela é mais levinha, que um supleque de poliamida, né? Certo. Aí a gente fez bem verãozinho. Aí ele tá mais barato. Dá pra chegar a R$25,00. Gente do céu, olha, tem que correr, hein? E o pior é que essas promoções, assim, acabam rápido, né, Erlani? Acabam muito rápido, ó. Olha esse. Bastante estampa diferente. Olha que maravilha de estampa. Ai, olha. Eu sou apaixonada por essa loja, de verdade. Entra na minha lista de uma das favoritas, com certeza. Olha esse. Que perfeito. Com certeza entra na lista das minhas favoritas. Olha esse, que lindo. Maravilhoso, gente. Maravilhoso, gente. Fica. Fica. Maravilhoso. É maravilhoso esses conjuntos. Olha esse rosinha. São várias estampas. São tantas. É o conjunto da calça lá. Tem açaí envelope nessas cores aqui também. Olha aí. A calça, envelope. Olha as estampas que tem dela. E o tecido é bem giradinho. Perfeito. Nossa, é gostoso demais, né? Foi isso que eu percebi do conjunto. Eu que não tenho, né? Um corpo de modelo, gente. Usei o conjunto e arrasei. Ó, botou os queridinhos que você filmou da outra vez. É, foi esse aqui que eu usei. Todo mundo pirou lá no Instagram, menina. Porque a mulherada falou, Nossa, você serve em mim, né? Eu usei e postei lá no Instagram. Aí juntou as cores. E veio um com o fundo laranja assim também, ó. Ai, que lindo. Que era esse que eu queria. Não tinha. Veio na calça e na saia, ó. A saia é linda. Tem outras estampas que é igual da manhã. Aham. Olha esse, que maravilhoso. Pra montar uma vitrine bem bonita, né? Nossa, esse fica lindo demais, gente, no corpo. Fica a coisa mais linda esse. E veio o liso também, ó. Olha o liso dele. É saia midi esse, né? Isso, igual que você vestiu, só que no liso. Só que no liso. Na época que eu comprei, eu peguei o verde porque não tinha esse laranja mais. É. Agora ele voltou. Ai, esse já pode levar. Ai, já posso levar agora. Adoro. Os novos, que tá lá na ponta, que tá por 35, eu tenho ele em outras estampas. Ai, que lindo esse de bolinha. Esse tá muito bonito. Esse tá quanto mesmo? 35. 35 pra quem é do canal, né? Tem assim. Olha esse. E tem o poá com bolinha preta, com bolinha laranja, com bolinha branca. Ai, gente. E tem o bonequinho que fez bastante sucesso. Ele voltou no verde assim. E tem o de poá também liso. Vai vir ele no verdimento e no pink. Como que eu faço pra ter uma peça de cada, gente? Precisa ser rica. É nada, super baratinho. Tá 40 reais esse aqui e esse 45, gente. Ai, adorei. Muitos clientes do varejo estão comprando seis pecinhas variadas e ficam com a coleção em casa, né? É. Olha os vestidos longos. Que lindos que estão. Então, é aquele de 50 esse, né? Isso, tem o detalhe de corda. Tem o detalhe de corda. Olha as estampas dele. Esse foi o amarelo que nós mostramos pra vocês, meu manequim. Nossa, esse vestido fica a coisa mais linda no corpo, né? O caimento dele. E olha essa estampa também maravilhosa. Igual o conjunto que você levou. É, foi dessa estampa aqui o conjunto. Fez tanto sucesso, a gente fez em outras cores. Ó. Nossa, eu amei. Dani. Ele tá 40 reais. Vai vir em outras estampas também. Bem bonita. Vai vir reposição do que tá no Instagram. Verde. Olha. Gente, eu amei. Arlana, então vocês enviam o correio, né? Correio, ônibus, a partir de seis pecinhas. Aí a gente já envia pra quem quiser. E como tem varejista também que compra, separando seis pecinhas variadas, a gente já manda. Ah, é o conjuntinho que a Arlana tá usando. Esse é o carro-chefe, gente. Shortinhos com body. Tem com fundo branco, bolinha, listrado. Olha esse. Esse tava no manequim da outra vez que eu vim. Todo mundo amou esse conjunto. Perfeito demais. Fora a qualidade da peça, né? Esse é o que a Arlana tá usando. E o que eu tô, ele é M no corpo. Eu uso um 40, 42. É? Ele veste bem. Então o G veste bem maior, né? Veste. Em tecido. Olha que lindo. Estica bastante, não marca. Não marca nada. Nossa, eu amei. E ele não marca a parte do G, tipo, ele esconde aqui, então é aquela parte que a gente não gosta que mostra a menina mais. É, nossa, é, menina. A mulher entende mulher, né? Aquela coisa que a gente quer esconder e tudo mais. Eu vou deixar aqui o contato pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreve aqui no canal. Um beijo. Fiquem com Deus. E até mais. Tchau, tchau. Tchau.